Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxego pra mais um vídeo, dona Maria puxa o tambureto, chama seu Zé, pega aquele cafezinho, pega um bolinho aí dona Maria, porque hoje não dá pra tomar sopa não, hoje deu uma esquentadinha, então tá gostoso. E vamos assistir Terapia Verde, o que a Jo tem hoje pra Terapia Verde? No Terapia Verde de hoje, eu vou montar um arranjo com vocês, talvez dois, arranjo com a Sansevéria, eu tô aqui com a Sansevéria, eu tenho aqui essa branca, tá, que é prateada, muito bonita ela, e eu tô com dois vasinhos de barro, que eu tô com a ideia aqui de montar um arranjozinho de Sansevéria, eu vou montar com vocês, e tenho essas duas aqui também, ó, essa daqui foi que veio lá da Sueli, lá do Rio de Janeiro, ela não cresce muito, é a mini espadinha, tá vendo, essa daqui ela é variegata, é como se fosse a espada da Santa Bárbara, né, e tenho essa daqui também, ó, que é diferente, então eu quero montar dois arranjos, e eu comprei aqui um casalzinho muito bonitinho, que eu vi no vídeo de um amigo meu no Instagram, e eu perguntei pra ele onde ele comprou, ele me passou o link, eu comprei, inclusive eu comprei três, né, eu comprei um pra mim, e tenho dois disponíveis, se vocês, alguém de vocês tiver interesse, e quiser comprar, eu tenho dois disponíveis, é só falar comigo que eu passo pra vocês vivendo, tá, então eu vou montar meu arranjo, vocês vão ver como que vai ficar, e eu achei muito bonitinho esse menininho, olha só, tanto dá pra você montar só com o menininho, como dá pra montar só com a menininha, tem o banquinho, são três peças, né, então, separei aqui duas pedras também, que se não der pra mim usar o banquinho, posso usar só a pedra, e vai, e vamos usar a nossa imaginação, e vamos montar aqui um arranjo, né, tenho pedrinha ali também pra decorar, e eu vou ver o que que eu consigo fazer aqui nesse arranjo, olha só, tenho aqui esse arranjinho aqui, esse vasinho aqui, um vasinho de barro, Ah, mas a Sansevere, ela gosta de água, a Sansevere, gente, que é conhecida a espada de São Jorge, que agora tem milhares de espécies, ela gosta de qualquer vaso, porque é uma planta que ela, tanto ela vai bem no sol, como ela vai bem na sombra, como ela vai bem na minha sombra, o vaso também, pra ela é independente, porque ela é uma planta que ela é muito pouco exigente, ela não tem exigência com nada, é uma planta muito boa de você cultivar, tá, então eu tenho uma ali que ela tá no vaso de cimento, que eu já tenho esse arranjo já há uns quatro anos, e ele tá a coisa mais linda, depois que eu terminar de montar o arranjo, que vocês verem como que ficou, eu vou fazer um tour com vocês, pela minha coleção de Sansevere para vocês verem, e quero preparar aqui um lugarzinho, só pra mim colocar o cantinho das Sansevere, eu tô, eu tô muito viciada nela, sabe, e cada cor que aparece, cada formato, cada cor da folha, isso vai me chamando atenção, e eu sou muito, eu sou muito apaixonada nessa plantinha, então vamos montar aqui, o primeiro arranjo aqui nesse, nesse vaso aqui, tá, nesse vaso de barro, então vamos lá, vamos deixar isso aqui de lado, né, eu acho que tá dando pra vocês verem, eu não sei se tá dando pra vocês enxergarem direito, porque eu tô com um grande problema aqui no meu celular, ele tá com a película toda arranhada, e eu preciso trocar a película dele, então, é, a imagem pra mim, aparece, sim, parece toda torcida, toda arranhada, toda manchada, que eu não enxergo direito, e eu penso que é o celular, mas não é, é só por causa da película, ó, aqui tem meu substrato, que vocês já sabem como que é, e aqui tem um terra vegetal, carvão, casca de arroz carbonizada, tá, e algumas pedrinhas aqui de perlita, porque já tinha no substrato, mas é muito pouco, tá bom, e esterco de vaca, é o que eu tenho aqui nesse substrato, então aqui eu coloquei um pouco de substrato, e aqui, ó, tem um aqui nessa lata aqui, né, que é a Sanseveria prateada, quando eu vi essa, essa espada de São Jorge pela primeira vez, gente, vocês não tem o são, eu fiquei apaixonada nessa planta, porque ela é uma planta muito bonita, aí eu tenho o arranjo dela ali, bem grande, que eu tenho todas as, todas as espécies, eu tenho o dela normal, tenho o dela Santa Bárbara, e tenho o dessa prateada junto, e essa daqui eu, ela sobrou, e eu plantei só nessa lata, só dessa daqui, então eu vou tirar dela aqui, pra mim fazer um arranjo, e eu vou tentar arrancar ela aqui dessa lata, pra eu tirar uma muda desse aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir arrancar aqui junto com vocês, vai me dar um pouco de trabalho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar, e volto aqui, então eu vou dar um pausa aqui, enquanto isso, Dona Maria, tu esquenta o café? Porque se tu for igual eu, eu não uso garrafa de café, eu esquento. Mulher, e se eu te contar que essa, que essa ponta tava com pontinho? Tava fazendo hora pra poder sair da lata, só enquanto eu tava gravando, depois que eu parei de gravar, rapidinho saiu, ó, saiu o tarãozinho aqui inteirinho, então aqui eu vou separar aqui uma muda bonita, olha essa muda aqui que tava nascendo aqui, ó, por trás, pra vocês verem que ela vai mudando de cor, olha essa daqui como tá bem prateada, ó, olha essa daqui, ó, como ela tá bem, bem clara, bem prateada, eu vou ver qual muda que vai ficar mais bonita aqui nesse vaso, e vou plantar lá, ó, aqui tem umas mudinhas pequenininhas, olha essa daqui, ó, essa daqui, ó, são duas cores, essa daqui já tá bem clara, essa daqui já tá mais escura, conforme ela vai passando o tempo, ela vai ficando escura, essa daqui tá, essa daqui ela tá me chamando atenção, sabe, essa daqui parece que tá sendo a boa primeira vista, então eu acho que eu vou colocar essa, que é mais alta, e vou separar essas outras aqui, então vamos fazer assim, vamos deixar essa daqui aqui na lata, né, e vamos lá, colocar essa bacia aqui no fundo, né, com esse substrato, ó, tá a terra bem sequinha, porque já tem mais de uma semana que tá aqui, sem regar, porque eu já tava no plano de fazer esse vídeo com vocês, então eu não tava regando já, ó, quando foi plantada naquela lata, era só essa folha aqui, virou isso aqui, então eu vou tirar essa folha aqui, essa daqui é a folha mais velha, né, ó, só essa folha, e essa folha eu vou colocar na água, e aqui vai virar a mais muda, dessa planta, essa folha aqui eu vou conseguir tirar, pra deixar só ela prateada, eu vou tentar tirar ela aqui, ó, destacar aqui, peraí, aí, ó, destacou, ó, ficou uma muda bem bonita, tá vendo, ó, aí eu vou colocar ela aqui, nesse cantinho aqui, ó, vou colocar ela aqui, eu acho que eu não tô atrapalhando vocês, né, então vamos lá, pega aqui um pouco do substrato, deixa eu cavar mais aqui, pra afundar mais ela, e são coisas que dá pra gente, é um arranjo, gente, de sol, você pode cultivar tanto no sol, como na minha sombra, como na sombra, desde que tenha bastante claridade, porque é uma planta, assim, que ela não exige muita, muita frescura, a palavra certa é essa, é uma planta muito boa de ser cultivada, eu vou deixar aqui esse espacinho, e qual vai ser a outra que eu vou colocar aqui, então eu vou deixar só uma dessa que é mais alta, e vou tentar colocar uma mais baixa, eu vou colocar uma mais colorida, então qual vai ser uma mais baixinha, pra sobrar um espaço, pra eu colocar o meu bonequinho, eu vou colocar essa verdinha aqui, que vem lá da Sueli, essa daqui também tá muito bonita, ó, essa daqui que vem lá da Sueli, junto com a branca, vai ficar, ó, vai dar um destaque legal aqui, ó, que vem, vamos lá, colocar aqui mais um pouco de terra, é que você está na minha frente, eu tô com muito medo de batendo vocês e derrubar vocês aqui do tripé, mas vamos lá, vocês tenham paciência aí, vamos colocar aqui, dá pra vocês colocar a suculenta também, desde que vai ficar com bastante sol, vocês podem pôr uma suculenta também, essa minha aqui, como ela não vai pegar muito sol, que eu já tenho ideia mais ou menos onde eu vou colocar ela, ela vai pegar, que eu tô com um projeto aqui na minha cabeça, onde eu quero fazer o cantinho só da Sanseveria, elas vão pegar mais ou menos uma hora, duas horas, não, uma hora não, umas duas, três horinhas de sol, que eu vou fazer uma mudança aqui, para os próximos vídeos, né, então, eu vou pegar umas duas, três horas de sol, então eu não vou colocar a suculenta aqui junto, então vai ser só a Sanseveria mesmo, tá, então eu vou deixar essas duas espécies aqui, aqui, porque também depois ela vai brotar, né, mais, e eu acho que eu vou colocar mais uma diferente aqui, aí aqui na frente eu coloco o nosso bonequinho, né, deixa eu pegar mais uma diferente ali, peraí, olha só, aí eu peguei dessa daqui, que são daquelas que eu peguei para venda, lembra, que ela é verdinha, com as bordinhas meio esbranquiçadas, meio prateadas também, então eu vou colocar aqui, ó, inclusive ela já tá vindo com a mudinha aqui, já tá vindo um broto, então eu vou colocar aqui nesse ladinho aqui, então vai ficar três espécies de Sanseveria nesse vasinho aqui, ó, então aqui vai ser três espécies, uma mais alta, uma média e uma mais baixa, que é só a rosetinha, aí aqui é só completar, só completar com a terra, aqui assim, eu preciso comprar para mim, é uma pedra de rio, aqui na, meu Deus, tá quebrando aqui as pontinhas, porque eu tô de mau jeito aqui, ô, meu Jesus Cristinho, aqui na, eu não tô conseguindo encontrar pedra de rio para comprar, gente, só tô conseguindo encontrar saco grande, sabe, de 20 quilos, 25 quilos, é muita pedra para mim, e acho que eu vou fazer com tanta pedra, eu não tô doida, eu tô doida, mas não tô assim ao ponto de sair tacando pedra, e uma vez eu comprei o saco de pedra daquelas branquinhas pequenininhas, que é inclusive a que eu tenho aqui, ó, essa daqui, ó, que eu lavei e tá aqui no escorredor, então eu vou usar essa daqui mesmo para acabamento, que é a que eu tenho aqui, mas eu preciso comprar aquela de rio, que aquela de rio, elas são bonitas, então é um acabamento legal, né, ó, então aqui eu plantei as três, três espadinhas diferentes, agora eu vou fazer o acabamento aqui com as pedras, deixa eu ver se eu consigo deixar vocês aqui, vou fazer aqui o acabamento com as pedras para a gente colocar o nosso bonequinho, vou ver se eu consigo colocar uma casinha que eu tenho aqui também, e vamos ver como que vai ficar aqui esse arranjo. Aí o segundo arranjo, eu vou tentar fazer com suculenta, com sansevere com suculenta, para ver como que vai ficar, então vai ser duas ideias, vai ser duas ideias de arranjo, tá bom? Então eu vou dar um pausa aqui, enquanto eu termino aqui de enfeitar aqui o arranjo, e já volto com vocês, para o vídeo também não ficar tão longo. Então vamos lá, olha só como que ficou, já coloquei aqui as pedrinhas, aí aqui, nesse vãozinho, eu vou colocar essa casinha, ó, eu tenho essa casinha aqui já tem bastante tempo, até preciso dar uma renovada na tinta dela, mas por enquanto ela vai ficar assim mesmo, então eu vou encatar essa casinha aqui, ó, tá? E aqui, eu vou usar essa pedra, tá? Ela está mais escura, eu não vou colocar a pedra branca, como eu falei, eu mostrei para vocês que tinha a pedra mais clara, ela está aqui atrás, ó, mas como as pedrinhas já é branca, né? Então eu não vou colocar essa pedrinha branca, eu vou colocar essa mais escura aqui, para aparecer melhor, e vou colocar só o bonequinho sozinho, então quer dizer, esse kit de três, que vê o bonequinho, a menininha e o banquinho, eu vou usar para fazer os dois arranjos, um kit só, eu vou usar para fazer os dois arranjos, aí aqui eu coloco esse menininho sozinho aqui, sentadinho em cima dessa pedra, ó, olha só como que fica bonitinho, tá vendo? E perto da casinha, tá vendo? Agora, vamos para o segundo arranjo, tá? Então eu vou tirar esse arranjo daqui, e a gente vai fazer o segundo arranjo, vamos fazer o segundo arranjo junto. Então com pouca coisa que você tem em casa, você consegue criar um arranjo bem legal, ó, esse vaso aqui, ele é menor, é de barro também, ele é menor, ele é mais alto, tem a boquinha, a boca dele é mais estreita, aqui coloca um pouco de argila, tá? Aqui venho com um pouco da terra de novo, esse aqui eu vou fazer com sansevéria, como eu falei para vocês, você pode fazer com suculenta e com sansevéria, eu não vou fazer com suculenta porque a suculenta, ela precisa de um pouco mais do sol, e eu vou, eu vou, tive uma ideia, né? Eu vou fazer, apesar de eu não gostar muito, mas eu vou fazer com cacto, vocês lembram que eu comprei esses cactos aqui para vender? Porque, estou terminando de vender, graças a Deus, só tem cinco cactos desse para vender, tá? Então eu peguei esses dois, e como já me falaram que ele não gosta de muito sol escaldante, né? Senão ele morre, então ele é um cacto mais ou menos meia sombra, como ele vai pegar de duas a três horas de sol o lugar que eu vou deixar ele, então ele vai ser ótimo para esse arranjo, então eu vou misturar ele com a sansevéria. Então vai ser bom, porque a sansevéria eu não gosto também de tanta água, e o cacto também não, então eu acho que vai dar certo. Então, nesse arranjo aqui, eu vou colocar essa nova espadinha aqui, que foi a que veio lá da Sueli, tá? Ela é verdinha, ela tem essas bordinhas aqui amareladas, então eu vou colocar essa daqui, vou colocar mais um pouco de terra, que foi pouca essa terra que eu coloquei, vamos sublinhar um pouco o volume, ó, vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui essa espadinha, agora vamos tirar aqui o cacto, a minha briga com o cacto, apesar que esse aqui, o cacto dele é pequenininho, né, ó, tá bem sequinho também, eu acho que vai ficar, eu acho que um cacto só vai ser suficiente para eu colocar a menininha, né? Então vamos acrescentar aqui mais um pouco de terra, tem a paciência aí da Ana Maria, que é bom que serve de inspiração, né, que aqui a gente vai aprendendo ao vivo, é bom que eu não tenho muita habilidade com os cacto, vocês tenham paciência também com o barulho ali de fundo, porque as vizinhas ali estão conversando, estão batendo papo ali na rua, que hoje o solzinho aqui tá bom, tá um solzinho gostoso ali fora, eu acabei de chegar do médico, mais um dia de consulta, gente, mais um dia de consulta, amanhã é sábado, tenho consulta de novo, tô cuidando da saúde, tô fazendo um check-up, né, tem que cuidar, né, porque chega uma hora que é melhor passar em vários médicos, fazer vários exames e não dar nada do que Deus livre descobrir alguma coisa e você tá demais, né, então é bom descobrir alguma coisa e cuidar enquanto é tempo, então tô passando por um momento bem corrido da minha vida, bem estressante, de trabalho e tudo, mas no final vai dar tudo certo, aqui eu tenho que ter paciência, porque senão aqui eu furto tudo meus dedinhos e eu tenho que aprender a gostar desses meninos aqui, porque eu vejo todo mundo mostrando os cactos bonitos, dona Leia, ah, meu Deus do céu, a Leia tem cada cacto bonito, a silenicacto, que brinca lá com os cactos dela e eu fico só olhando, porque a habilidade que esses meninos não tem não, eu tenho que aprender a ter habilidade com eles, olha aqui, mais um, quando o substrato tá sequinho, até preciso regar eles, olha que ele tá, tá bem sequinho, acho que aí vai caber mais um aqui, ó, e vai caber a menininha aqui, legalzinho, então vamos cavar mais aqui um pouquinho, colocar esse cor de rosa aqui, é bom que é um cacto que não cresce muito, né, então vai ser, vai ficar legal aqui, colocar aqui, ó, paciência aí, dona Maria, vá tomando mais um golinho de café, e o medo de furar os dedos aqui, com as plantas eu sou ligeira, mas quando chega com esses meninos aqui dos espinhos, não tem como correr, aqui minha filha, aqui tem que ser devagar, devagar e sempre, se não, olha, tá ficando mais ou menos, tá ficando mais ou menos, vamos ver depois que colocar as pedrinhas, né, que você vê assim, você não dá nada, né, pra um arranjo assim, parece que tá muito efeito, só na terra, é por isso que diz que você coloca uma, uma coisinha diferente, uma pedrinha que você coloca, um efeitozinho já dá, uma vida, a, a um arranjo, então, vamos, vamos criando, vamos brincando com nossas plantas, porque isso aqui, gente, é uma, é uma verdadeira terapia, ah, não esquece de dar uma passada lá no catálogo, tá, tem algumas plantas lá disponíveis, com fé em Deus, eu vou, vou organizar minha garagem, quero pintar ela, quero montar minha lojinha lá na minha garagem, quero começar pela minha garagem, né, quando Deus preparar, se eu tiver que abrir a minha floricultura, tudo vai acontecer no tempo dele, né, nada vai ser no nosso tempo, mas eu tô dando, tô dando os primeiros passos, né, tô comprando minhas plantinhas, tô vendendo online por enquanto, logo, logo, se eu parar de costurar, eu começo a fazer entrega, e assim vai indo, né, mas, vamos dando um passo de cada vez, e vivendo um dia de cada vez, ó, então, o que eu vou querer plantar daqui, vai ser isso, então, eu plantei, ficou assim, né, agora, vamos colocar as pedrinhas, ó, só assim, não fica lá essas coisas, agora, vamos colocar as pedrinhas, pra gente ver como que vai ficar, o negócio, pensei que não tava gravando, que eu falei, Vigemaria, será que eu tô falando esse tempo todo aqui, sozinha, mas não, agora que eu vi que tá, tá gravando sim, eu pensei que não tava gravando, gente, olha só, umas pedrinhas aqui, eu lavo, eu lavo sempre, eu lavo essas pedrinhas, tá gente, eu lavo, coloco aqui no escorredor do macarrão, deixo uns 3, 4 dias, pra escorrer bem, aí quando as pedrinhas tá bem sequinhas, eu coloco numa garrafa, aí quando eu vou usar, elas já estão prontas pra uso, vale muito a pena ter essas pedrinhas, mas eu quero, como eu falei pra vocês aí, eu quero comprar as de rio, elas são, tem umas cores bonitas, diferentes, e tem uns tamanhos, diferentes também, dessas aqui, essas aqui, mas apesar que essas aqui, porque esses arranjos aqui, tá bom, né, dá uma diferença, né, então eu vou colocar aqui, mais um pouquinho de pedra, será que precisa mais um pouco de pedra aqui atrás, deixa eu ver, aqui também não posso colocar tanta pedra, que o substrato precisa respirar um pouco, né, aqui ó, aqui mais um pouco, aí aqui agora, sobrou o banquinho, e sobrou a menininha, né, então essa menininha vai tomar um sol aqui, em frente a esse escato, peraí, deixa eu tirar aqui essa pedra aqui, que ela tá diferente, que ela não tá branca, colocar ela aqui pra baixo, fica aí minha filha, fica, então eu vou colocar esse banquinho aqui, ó, aqui assim, ela vai ficar aqui meio de ladinho, essa menininha, ó, e como é que ela vai ficar assim, ela tá de coça, então peraí, tem que colocar o banco aqui na posição, que essa menina fique de frente, assim, ó, viz Maria, que eu acho que ela tá com raiva, essa menina, olha, aqui assim, ó, isso, aqui gente, olha só que coisa mais linda, gente, que ficou, tá vendo, como é rapidinho pra você montar um arranjo, e fazer uma coisinha diferente, então eu vou dar uma limpada aqui na bancada, vou colocar os dois arranjos juntos, e vou mostrar, a, o outro arranjo grande, da minha sã severa, pra vocês dão uma olhada, e assim ficou, depois de pronto, dois simples vasos de barro, com a simples espadinha de São Jorge, deu pra gente, deu pra montar, dois arranjinhos muito bonitinhos, com sã severas, ó, o primeiro arranjinho ficou assim, com três tipos de espadinha, ó, a espadinha prata, essa daqui também, que é a mini, né, e essa daqui também, a Sueli falou que ela não cresce muito, então ficou a verde com o amarelo, né, ficou o bonequinho aqui, e aqui o segundo, que eu montei também, com a espadinha, que é a mini também, e dois cactos, e aqui deixei a menininha, ó, a menininha combinou com os cactos, né, como os cactos, esse aqui é o verde com rosa, e é a menininha cor de rosa, e ficou bacana, e aqui atrás, ó, sobraram três mudas, né, então eu plantei aqui já nos vazinhos, e vou colocar eles disponíveis no catálogo, se você tiver vontade de, tiver vontade de, de adquirir, uma espada de São Jorge prateada, vai estar lá disponível, tem um três mudas disponível, tá bom, essa daqui é da minha, que muita gente não tem ainda, então eu tenho aqui três mudinhas disponíveis para você, ela é bem bonita, então vamos lá, que eu vou te mostrar, a, ali uns arranjos de, de Sansevera, como é uma planta muito bonita, na verdade eu queria, eu ia te mostrar, todas as Sanseveras que eu tenho, mas pensando bem, mudança de plano no meio do caminho, não vou te mostrar todas, como eu falei que eu tenho um projeto, para todas as minhas Sanseveras, que eu vou fazer um cantinho, só para elas, nos próximos vídeos, vocês vão ver, né, então eu vou mostrar só esse arranjo aqui, que ele está muito bonito, eu pretendo mostrar para vocês, né, não é esse aqui, esse aqui é só uma, uma, uma trançadinha, olha só que bonitinho, plantei em uma xícara, para você ver que até em uma xícara, dá para você plantar, essa daqui foi uma xícara que eu ganhei, era de uma professora, tá, quebrou a asa e me deram a xícara, então aqui ó, tem aqui, já tem até um brotinho nascendo, eu comprei ela trançadinha, coloquei aqui, coloquei aqui essa borboleta, que foi minha amiga Isabel, que me deu, e, ela fica aqui em cima, tá, mas o arranjo que eu quero te mostrar, que eu tenho aqui ó, a espada de São Jorge, que ela está muito bonita, inclusive até tirei foto, postei nos stories, fiz um reels lá no Instagram, é esse aqui ó, esse meu arranjo aqui, com todas as minhas espadas ó, tem uma espada de São Jorge, tem essa, a Santa Bárbara, que é essa daqui, que eu falo para vocês, olha como ela é bonita, né, aí aqui tem a prateada ó, junto, ó, quando eu comprei, era pote onze gente, aí plantei aqui junto, ó, aqui tem a mini espadinha também, ela vai florir, tá vendo, essa daqui é a, é a espada mesmo, normal, essa daqui, tá vendo a florzinha, tenho essa daqui, tenho uma outra espécie aqui junto, olha, não tem um caramujo bem aqui ó, ou é só a casca, ó, tenho essa daqui também aqui junto ó, essa daqui é fininha também, então aqui tem umas, quatro ou cinco espécies de, de espada de São Jorge, tudo aqui nesse vaso, olha só que coisa mais linda, e aqui é um vaso de barro, ela fica, ele fica aqui nesse tempo, passou o inverno todinho aqui na sombra, tá, agora que, no verão, primavera que vai começar, chega o sol, o sol já tá aqui, nessa, nessa planta, eu vou tirar essa planta daqui, que já tá começando a dar o sol aqui, então ela não é uma planta de sol, é uma planta de sombra, vou mudar ela de lugar, né, essa derfabaca, né, espécie de comida que ninguém pode, aí o verão ela vai ficar no sol, então é uma planta assim, de pouca exigência, tanto faz se cultivar no sol, como na sombra, como na minha sombra, e ela é muito bonita, com a rega então, muito pouca exigência também, ela aguenta até um mês, sem você colocar água nela, tá, então, tanto faz ter água, como não ter, quando eu fiz, era poucas plantas que tinha aqui, eu tinha até colocado pedrinha, ó, e o vaso aqui tá lotado, agora vocês imaginam, um dia que eu vou fazer o replante dessa planta, eu tenho que quebrar o vaso, então, era isso minha gente, que eu tinha pra me mostrar pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um cheiro cheiroso da Jô, e até o próximo vídeo.